As uveinhas acabaram de chegar da roça, estão entrando no cercado, na manga. E ela já está ali dentro do cercado, gente. As uveias chegaram, Timariquinha. Então elas estão querendo o quê? Elas estão querendo... Eu tenho sal pra eles. Tem um pastinho ali também, né? Eu tenho carocinho de vidro pra eles. Já estão os carocinho de vidro? Bom dia, filha. Bom dia, Timariquinha. Você tem um bornazinho guardado, né? Ah, o Zé sempre tem um bornazinho guardado, né? Ele está dormindo ali, se ela não chegou. Ele está dormindo, eu vou chamar ele depois. Aí eu vou chamar ele depois. Eu vou chamar ele depois. Ah! Ô, Zé, vai precisar o bornazinho guardado pra eles, vai? Vai precisar armar pra eles, vai. O Zé está por aqui. Comecei esse videozinho, gente. Um videozinho simples aqui no nosso sertão. Sempre estou gravando aqui com o Tia Mariquinha. Ó, esse podinho aqui é o pulador de cerca. Pega ali, Jãozinho. Tá bom. Elas chegam, gente. Elas têm um costume. Todo dia elas chegam, aí começam a ver. Aí o Zé vem, traz um capimzinho. Porque ele está da roça. Aí vai e joga pra elas. Elas vão e comem. Pois é, gente. Dando notícias aqui do nosso sertão. Hoje o tempo está assim. Está um pouco nublado, um pouco abafado. E sempre que está assim, cai uma chuvinha. Entendi. Deu uns pinguinhos, mas foi bem pouquinho. Estava muito abafado ontem. Olha lá, o Tia Mariquinha já vai com o bornavo. Cheio de capimzinho verde. Elas estão querendo um capimzinho, Tia Mariquinha. Tia Mariquinha. Vai jogar um capimzinho. Vai jogar um capimzinho. Essa picada aqui é uma história de um inimigo. Bota arrumadinho o capim. Mariquinha, o pé de embuselho está aflorando, né? Tá. O Tia Mariquinha, o pé de embuselho está aflorando, não é? Porque isso aí passa cedo, não sei o nome. É, é. Não é um agado, né? Eles, como é que se diz? Resistiu à seca, não foi? Isso aí, agora que está aflorando, eles vão aflorar. O do lado de casa já está bem aflorado. Aquele dali, o do lado de baixo também. A minha mentira. É, foi por causa da chuva. A chuva boa aí que deu. Aí eu, né, esperei dar para dar bem o menino. Sim, foi. Aí eu falei no vídeo que o Tia Mariquinha... Aí o meu irmão disse, mãe, vi todo mundo só no vídeo, mãe. Eu disse, porque eu não voltei. Ela foi lá em casa só para dizer que não pôde ir. Mas ela foi lá em casa e disse, ó, Tia, eu não vou poder ficar. Não, ela tinha que passar alguém, não foi, Tia Mariquinha? Chegou cansada. Foi, tá cansada. É, Tia Mariquinha, aí... Tá. Eu quero... A senhora está com muita pressa? Não, não é mais pressa. Sim, uma coisa que eu vim combinar com a senhora para nós fazer... Sim. Um vídeo, vai ter uma entrega, um presente para a senhora e a dona Terezinha. Acho que vai ser, se não for hoje à tarde, vai ser amanhã, viu? Tá. Qualquer coisa eu diga a senhora, tá bom? Tá. Foi um inscrito do canal aí que é fã de vocês que mandou o negócio para vocês, tá bom? É, vai ser lá no banco ali, no Banco Centenário. A gente quer que mandasse aqui para nós mandar a mão da menina. Sim. Ela vem para a menina aqui. É. E hoje, Tia Mariquinha, hoje tem alguns inscritos do canal da gente que está completando idade nova. Ó, sabe como é o nome dele? O nome dele é Seu Alberto, ele é de Quixada, Ceará. Sabe quantos anos ele está completando, Tia Mariquinha? 82 anos. 80? 82 anos. E assiste o canal, assiste a senhora, manda os parabéns para ele. Ele completou o ano no mesmo dia que Felipinho completou, dia 7. Foi. É, Seu Alberto. Ah, Seu Alberto. Parabéns para você que está completando idade nova. 82 anos. 82 anos. Parabéns. Ele completou. Muitos anos de vida, muita felicidade. E Deus que lhe abençoe, em nome de Jesus. É. Onde é que ele mora, Tia? Ele mora em Quixada, no Ceará. Ah, no Ceará. É. Aí tem outra aqui, o nome dela é Dona Eva. Ela está completando 70 anos. Ela mora em Presidente Dutra, Bahia. Está completando também? Está. 70 anos. Parabéns para ela também. Meus parabéns para essas pessoas maravilhosas. Parabéns para ela também. É. Muito grande de vida, muita felicidade para ela. E quero também mandar os parabéns para a filha de Pastor Márcio, que está completando o ano hoje. O nome dela é Ruth, né, Juntzinha? É Ruth. É Ruth o nome dela. Ruth. Parabéns para você também, que está completando o ano. E Deus abençoe, em nome de Jesus e em nome de nós. Estamos ali abençoando. Que Deus abençoe todos os aniversários. Não, é uma criancinha. Ela veio com o aniversário de Filipe. Ah, aniversário de Filipe. Foi com o aniversário. É a filha de Pastor Márcio, lá do Riacho Verde. Elas vieram para o aniversário de Filipe. Aí ela está aniversariando hoje. Também, né? É. Foi parabéns para a menininha também. E o seu Alberto completou dia 7, no mesmo dia que o Filipe completou. Aí eu falei para ele que ia falar, mandar os parabéns no vídeo. Só que na correria foi tão rápido que eu estava esquecendo. Então, seu Alberto, mesmo assim atrasado. Mas não está muito atrasado, não, né? Não está muito atrasado, não. Parabéns. Parabéns, seu Alberto. Que Deus abençoe o senhor grandemente. Muitos anos de vida. E que venha mais e mais. Muitos anos de vida para você, seu Alberto. É. Porque ele não foi no dia certo, mas toda hora é hora. Toda hora. Ainda tem o mês todinho para a frente. Até o mês todo. É, Tati Marquinha. Ainda tem muitos aniversários. Ainda tem Luana, que é dia 17 de dezembro. Tem Tontem. Tem Tontem, que é dia 21 de dezembro. Rosa e Vânia. Dona Terezinha, que é dia 13. Ah, é mesmo. Dona Terezinha, é dia 13. É hoje? Não, hoje é nove. Sim. Hoje é nove. Ela é dia 13 de dezembro. É mesmo. É. Aí, ela vai ser dia 13. Luana, dia 17. O repórter Matudo, dia 21. E Rosa e Vânia, parece que é dia 24 ou é dia 25? É, dia 24. É. Eita, vai ter muitos parabéns. Nós não vamos fazer aniversário, porque... Não, só parabéns. Só, é. Só parabéns. Fazer um vídeo, né? Agora, só para Tom, que vai ser o aniversário dele. Ele disse que não quer aniversário, não. Parabéns também, né? É, eu estava convidando a dona Santinha para vir, nós estávamos convidando a fazer lá debaixo de pé de joazeiro, mas ele disse que não quer. Diz que vai, é um dia de folga que ele vai ter, dia do aniversário dele. Eu vou fazer um almocinho especial para ele. Eu acho que nós vamos lá para debaixo de pé de joazeiro, eu e ele, as crianças. Ah, bom, é bom, é um prazer. E no de Luana também, Luana já disse, mãe, eu não quero bolo, não. Mas nesse dia, nós vamos sair também à noite, acho que vamos na uma pizzaria, vamos levar as crianças para brincar um pouquinho e ela também para passear, né? É. Que é o dia dela. Então, que Deus abençoe a todos os aniversários. Antes que a Mariquinha agora vai dar almoço, né? Vamos, vou dar almoço. Está cedo. É, está cedo, né? Pode conversar à vontade. É. Aí, tem a Mariquinha... Ah, tomou também, porque não está bonita. Eu tenho um aparelho. Ah, porque eu também. É, para desentortar o dente, porque o dente é torto. Ah, sim. Aí, eu botei o aparelho só na parte de cima. E que é agora? Foi, né? Aí, falta botar na parte de baixo agora. Ah, sim. Porque os dentes são torto. Ah, porque vai estar agora assim. É. Eu sempre tinha vontade e agora arrumei todo o dente. E agora coloquei o aparelho. Toma, minha filha. E esse rapazinho? E esse aqui vai completar ano em fevereiro, dia 2 de fevereiro. Ah, é. É de Neuma. Dia 2 de 11. E é? De fevereiro? É. Ah, que coisa boa. E é um fevereiro. Sim. E Neuma ontem se encontrou com a nossa inscrita do canal, que ela mandou o dinheiro aí para comprar castanha e doce. Elas se encontraram ontem. Ela falou para ter mariquinha? Um Solange. Ela se encontrou com o Solange. Tiraram foto. Se conheceram. Que prazer, hein? Que prazer, hein? Ela disse que a moça mandou mensagem para mim, Solange, falou, Cida, eu agora arrumei uma amiga para toda a minha vida agora. Graças a Deus. Que a Neuma se encontraram. Aí falta ela se encontrar com Glorinha e com Lúcia. Tá certo. Mas coisa que você não viu nada estraga. É, não estraga não. Que foi bem embalado. Foi em vasilhinha, né? Que não estraga. Sim, tem mariquinha. Agora eu queria entrar lá dentro e sentar lá naquele banco e ler uma carta que uma amiga mandou para nós. Pode ser? Eu sempre falei para ela que ia ler essa carta. A Deus fala bem dos meninos aí. Dos meninos. É. Então eu falei para ela que ia ler essa carta lá no banco que tem mariquinha e eu vou fazer isso, tá bom? Minha amiga Sueli. Nossa, eu tenho um carinho enorme por ela. Ela tem por mim. Eu não sei como é que nós não se conhecemos ainda pessoalmente e eu tenho um carinho desse por ela e ela por mim. E vou ler a cartinha que ela mandou para mim com todo carinho, com todo amor. Esse bodinho aqui é o pulador de cerca. É, é o pulador de cerca. Eita, bodinho. Engraçadinho que ele tem as orelhinhas bem pequenininhas. Já trouxe a carta? Já, tá aqui. Olha, tem mariquinha. Esse bodinho tem as orelhinhas bem pequenininhas, né? É interessante isso, olha. Eu não vi ele que ele é danado. Olha, Cida. Agora eu vou entrar aqui para mim ler a carta bem rapidinho. E vou estar mostrando para vocês aqui. Então, gente, aí agora eu entrei para aqui, que a mariquinha sentou um pouquinho e agora nós vamos ler uma cartinha, que foi nossa amiga Sueli. Ela é de... Que lembrou de nós, hein? Foi. Ela lembrou de nós. Ela é da cidade de Galatão, Goiás. De Goiás. É, nossa amiga Sueli. Então, ela falou assim. Querida Cida, foi muito bom. Ela colocou até assim, futricar, né? Que é mexer no celular. No celular. E olhar o Sertão Mamoeiro. Família Sertão Mamoeiro e o repórter Matudo. Você, você imagina, você nem imagina o tamanho da satisfação que foi ter conhecido vocês. Minha vida mudou. Hoje eu tenho alegria e gosto de assistir os vídeos de vocês. São lindos e de grande aproveito. E obrigado, né? Até a minha deficiência, eu esqueci um pouco. Agora eu tenho gosto de sentar no sofá e assistir as novidades. Vocês, vocês, antes, eu não... As novidades de vocês. Antes, eu não gostava de TV. Ela falou que não gostava de TV. Mas os vídeos de vocês são demais. São de grande qualidade. Os vídeos de vocês são de grande qualidade. E perfeito. A programação de vocês são de muito aproveito. Cida, as famílias aí são todas unidas. Se eu pudesse, eu iria visitar vocês. Mas como não posso, eu fico feliz em ver vocês aqui de longe. Cida, eu te olho uma mulher guerreira com um sorriso no rosto e cuidando de cinco filhos. Do esposo, casa... Graças a Deus. Obrigada, família. E tem muito tempo, e tem muito tempo de cuidar ainda da Noemi, que eu ajudei muito no começo, que eu banhava. Noemi, banhava. E ainda com tamanha humildade. Que bom. Para você e todas as pessoas, para você, todas as pessoas são iguais. E o que eu vejo nos vídeos, você não tem discriminação com ninguém. É assim que eu gosto, que eu gosto de pessoas igual a você, que quer olhar a todos, ajudar a todos. Cida, parabéns por você ser do jeito que você é. Continue assim, guerreira, com esse sorriso no rosto. E Antônio Rufino, também é um excelente homem. Eu vejo o carinho que ele tem com todos. Ai, tia Mariquinha, tio Zé, com o pai dele, com a mãe dele. E, enfim, com todos aí. Fico feliz por tudo isso. Cida, eu te admiro muito. Tenho você em mim, em minhas orações. Muito obrigada. Continue orando por nós, né, Tia Mariquinha? Chega a me arrepender. Muito obrigada. É um prazer essa pessoa lembrar de nós e amar nós. Quem não pode amar de perto, de nós também se ama. É, e muita gente orando por nós, Tia Mariquinha. Chega a ser emocionada. Muito obrigada, Sueli. Ela disse que nós estamos... Quem não pode amar de perto, de nós também se ama. O amor de longe ainda é mais carinhoso do que o de perto. É. Aí ela falou assim... Que nós estamos nas orações delas. Ela falou assim... Não vou falar mais não. Cá, cá, cá. Vou... 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 Valeu, hein, Cida. Valeu, hein, Cida. Que prazer, hein, Cida. É, vou... Ela falou que vai mandar a próxima carta. Deixo aqui um grande abraço para todos aí. Principalmente a Joãozinho e a Filipinho. Obrigada, Jô. A Joãozinha que tá me filmando aqui, tá bom, Jô? Tá bom, Jô? Tá bom, Jô? Obrigada, Jô. Abraços. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. E sua amiga... E a gente perceriou. Tudo já era? Disse, disse. Ela mandou até um presente para a Filipe. Ah, sim. Ela falou assim... Beijos, tchau. De sua amiga virtual, Sueli Mesquita Brandão. Um grande abraço, Sueli. Um beijo pra você. Um beijo pra você. Um abraço. Ela mandou... Ela mandou um dia para dar um presente para a Filipe. Eu comprei. Muito obrigada, Sueli. Muito obrigada a todos pelo carinho que vocês têm por nós. Não recebi, não foi só essa carta. Recebi outras do amigo, do irmão Lucas, de São Paulo, também. Que foi duas folhas dessas que ele mandou. Eu não li no canal, porque é assim... Mas quem sabe? Nos próximos vídeos aí eu vou ler a dele também. E vou receber mais, que eu recebi uns mensagens aí falando que vão mandar umas cartas pra mim aí. Pode mandar. Pode mandar. Que ela lê aqui. Ela lê aqui. Ela lê aqui. Acho que veio tudo aqui. As meninas, o fim, o Terezinha. Aí tu lê pra todos verem. Pra todos verem. Com certeza. Quem não sabe ler, aí é um prazer tu lê pra nós. Com certeza. Eu leio sim. Quem quiser mandar a carta pra Tia Marinha. Pra mandar a brincadeira dela, né? É. O pessoal tem muito carinho por nós. Então eu agradeço mesmo de coração a todos. Obrigada, Sueli. Obrigada, Lê. Deus lhe pague. Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, pois é, gente. Aí eu tinha falado pra ela que ia ler essa carta aqui. Eu falei até num vídeo. E tá aqui, Sueli. Lê sua cartinha. Muito obrigada. Vou guardar essa cartinha com todo amor. Tá bom? E muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês que estão deixando seus comentários nos meus vídeos. Agradecer a todos. Que Deus parabéns a Filipinho. Nesse aniversário de Filipinho, eu queria que Tia Mariquinha tivesse. Tio Zé. Tio Zé. Seu Rufino. Mas, infelizmente, eu tô lá. Tá, com certeza. Outra vez, pode vir no sério dele, é 5 horas da tarde. É mais cedo, né? Porque nós estamos com o do 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 do. É porque nós estamos aí. Com certeza. Dos outros, pode ser 8 horas, 9 horas, o da criancinha pode ser mais cedo. Eu vou fazer o de Joãozinho, aí eu vou fazer a tarde, porque aqui a Mariquinha pode ir, seu Rufino, Dona Terezinha, né? Teve uma pessoa que chegou tarde que não pôde vir cedo porque trabalhava. Foi por isso que a gente teve que esperar Porque a gente tem que ter a consideração Por todos que gostam da gente E agradecer a todos Também que vieram Por aniversário de Filipinho E agradecer a todos de coração Que deixaram suas mensagens O ano que vem é cinco aninhos Deus quiser E agradecer a todos E fiquem com Deus E até o nosso próximo encontro Que vai ser logo Deus abençoe a todos E a Mariquinha vai abençoar Abençoar os inscritos Abençoar seus sobrinhos Abençoando meus sobrinhos Ele te abençoe com muita felicidade Com muito amor e carinho Deus paga vocês tudo Deus é quem paga vocês Só com amor e carinho Um beijo e um abraço Em cada um Então gente Tem um inscrito do canal Que ama a Mariquinha mesmo De paixão mesmo Em nome dele é Sebastião De Laranjeira, Ceará Ele pediu pra que a Mariquinha Mandar a benção pra ele Oi, Sebastião Abençoar ele Deus que abençoe Deus que abençoe Com muita felicidade Deus abençoe Em nome de Jesus Deus abençoe Muita fortuna Felicidade E um abraço forte E mil beijos em você Tá vendo Tá vendo Sebastião Tá aí Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Muita felicidade E bom trabalho Que coisa boa Tchau gente Tchau gente Todos que estão assistindo Tchau Sebastião Tá ainda aqui da cartão Tem a Mariquinha Ela me acompanhando Vai me acompanhar até ali Vai Vou até aqui na porteira Até aqui na porteira Ó nós aqui no celular Eita Deus abençoe A senhora sempre Muito obrigada Por estar sempre com a gente Viu que Mariquinha Vou ficar até Um dia quando Deus quiser Eita Olha o jeito Não pode ser Olha Deixa eu virar aqui A câmera pra nos mostrar Ele comeu milho Ele tava querendo pular A porta Ele não pula Pula Meu Deus Deixa assim De pinota Esse bordo Vai ficar famoso Impossível Olha como ele é impossível Olha Olha Eita Mariquinha Olha Se não fizer a gente Pra ele pinota Eita Esse bodinho Repareceu muito nos vídeos Tá doido por um milhozinho Por um milhozinho Tchau Até Mariquinha Tchau Deus abençoe a senhora sempre Bom dia Vai cuidar do almoço Que o meu já tá pronto Tem que dar o almoço Né É Vou organizar as coisas Sim eu Depois eu venho pegar o estrumo Viu Esse dia eu vou juntar Tá bom Não Eu junto Não junto não Eu venho mais umzinho Pra juntar Pode ter É lavado Cida Ó Cida Deixa eu ter um pé ali No quintal É né Ó o cabritinho mamando lá Ó Eita coisa linda Olha Cida bonita Eita Olha o Joãozinho É uma boa tardezinha Cida Ou bem cedo Porque nós vamos gritar É Eu venho pegar de manhã Talvez amanhã de manhã Aí eu vou Eu tava lá juntando Eu não sabia Não tinha deixado juntinho Eu vou Eu vou vim Acho que eu vou juntar Aí vou e pego Vou levar na carroça Pra lá Mais Joãozinho É melhor na calça Cida É por calça Então ele disse que ia comprar Uma carrada de strum É bom De vaca É bom Que é bom também É bom Os strums Já tem muito strum Pra apanhar É Porque se ela não vai Que botar nas plantas Agora é bom É com certeza Aí eu vou plantar Quento Eu vou comprar Cemente Amanhã Da manhã pra depois Tá certo Eu vou na rua E vou comprar Na casa dos temperos É na casa dos temperos Do amanhã né É da manhã pra depois Vai tu compra Se quiser alguma coisa A senhora diz Tá Tá bom Pois é Tchau Tchau Eita Hoje tá assim Até o cabritinho mamando Vai aí É O povo vão ver o cabritinho mamando Tchau gente